Se alguns séculos atrás alguém cometesse um crime em uma sociedade conservadora, esse indivíduo era considerado alguém orgulhoso, com autoestima elevada, e que isso seria o motivo do seu crime, se sentir melhor do que os demais. Hoje, se alguém comete um crime em nossa sociedade liberal progressista, essa pessoa é vista como uma coitada, uma vítima da sociedade, que precisa para melhorar como pessoa de uma boa dose de autoestima para que não faça mais mal para ninguém. Observando essas duas visões tão opostas a respeito dos mesmos atos, nos perguntamos, quem está certo? As sociedades antigas que buscavam diminuir o ego dos criminosos, para que eles não cometessem mais crimes, ou as sociedades modernas que buscam empoderar o ego dos criminosos? A resposta de Timothy Keller em seu livro Ego Transformado é surpreendente. Os dois estão errados. Nenhuma das duas atitudes está certa, e ele chega a essa conclusão com base na Bíblia. Assim como essas atitudes não são a forma correta de lidar com o ego dos criminosos, nós também não temos aprendido corretamente a lidar com o nosso ego de forma bíblica. Fica nesse vídeo até o fim se você deseja se livrar de uma vez por todas com seus problemas de ego. E não esquece de deixar seu like e fazer sua inscrição para não perder os próximos vídeos do canal. A igreja de Corinto havia sido plantada por Paulo, mas com o passar do tempo outros homens também participaram do crescimento dela. Então algumas pessoas se converteram e foram discipuladas por Paulo, outras foram discipuladas por Apolo e outras foram discipuladas por Cefas. Isso causou uma divisão dentro da igreja. Cada um se sentia melhor do que o outro por ser aprendiz de um desses homens. E esse é o contexto que Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, buscando resolver essas divisões que foram causadas pelo orgulho daqueles irmãos. Esse ensino de Paulo, como é explicado por Keller, irá nos esclarecer a respeito de como devemos lidar com nossa autoestima. Para nos ajudar nesse processo, Keller divide o livro em três partes. Primeiro, a condição natural do ego humano. Segundo, a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do evangelho. E terceiro, como alcançar de maneira prática uma visão transformada do eu. Começando pela condição natural do ego humano, Keller chama a atenção para a palavra utilizada por Paulo para ego no original, que é physio, que traz a ideia de algo cheio demais ao ponto de estar quase estourando, como um órgão humano cheio de ar ou mais atualmente um balão. Paulo diz que é assim o ego humano no seu estado natural, algo prestes a estourar. Isso irá nos ensinar quatro coisas a respeito de nosso ego natural. Primeiro, ele é vazio. Assim como o balão cheio de ar, não tem nada dentro. O que for colocado dentro dele jamais preencherá esse vazio que é do tamanho de Deus. Por isso, tudo que colocamos para preencher nosso ego, sempre ficará se sacudindo dentro dele sem conseguir preenchê-lo de verdade. Segundo, o ego humano é dolorido. Quando um balão está prestes a estourar por excesso de ar, dá para perceber que ele está altamente sensível. Ele começa a ficar meio transparente até. O ego humano natural é da mesma maneira. Por estar cheio demais, ele é sensível. Altamente magoável. É daí que vem aquela ideia que costumamos usar, de que alguém machucou nossos sentimentos. Ora, sentimentos não podem ser machucados. O que fica machucado é nosso ego. Ele é muito sensível. Quantos dias podemos dizer que se passaram em toda a nossa vida sem lembrarmos de algo que nos machucou, que nos deixou triste, que nos humilhou? O nosso ego está sempre sentindo dores. Terceiro, o nosso ego é atarefado. Ele vive ocupado tentando preencher o vazio. Quantas pessoas vão para academias não para terem mais qualidade de vida, dormirem melhor ou terem prazer da endofina, mas para chamar atenção com seus físicos torneados. Quantas pessoas trabalham muito em busca do que não precisam para chamar atenção de pessoas que elas não gostam, enquanto perdem o tempo de estar com pessoas que realmente as amam. O nosso ego faz com que passemos horas e horas de nossa vida fazendo o que não gostamos para satisfazê-lo. Quarto, o nosso ego é frágil. Voltando à imagem do balão, quando ele está muito cheio, qualquer pequeno aperto pode fazê-lo estourar. O ego é da mesma maneira. Às vezes você encontra pessoas que estão com ele cheio, e isso faz com que elas se sintam superiores às demais, por serem mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes. Mas basta que apareça alguém um pouco melhor, que essas pessoas, que em muitos casos somos nós mesmos, vão começar a desinflar. E nesse momento a conversão muda. Passa do ponto de se sentir alguém incrível para o ponto de se sentir alguém completamente sem importância. E esses dois pontos estão completamente errados. Nenhum deles é saudável. Mas o que parece, nós estamos sempre caminhando entre esses dois lados opostos. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade. São basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia e declara isso também a si mesma. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. Então o nosso ego é naturalmente vazio, dolorido, atarefado e frágil. É por isso que devemos buscar uma visão transformada do nosso eu. A partir daqui, começaremos a mergulhar na resolução desse problema. Imagine que todos os dias você vai a um tribunal em que você é acusado. Cada coisa que você faz vai gerando provas para defesa ou para acusação. Você foi bem nas provas? Mais pontos. Passou uma vergonha? Menos pontos. Emagreceu 2kg? Mais pontos para sua defesa. Há dias que você está vencendo esse julgamento e seu ego fica elevado. Mas também há dias que você está perdendo a batalha e você fica triste. Nós estamos diariamente nos julgando como se estivéssemos em um tribunal. Conforme a nossa performance, o nosso ego infla ou desinfla. Mas com Paulo a coisa é completamente diferente. Ele, ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, não frequenta esse tribunal. É sobre isso que ele está falando quando diz que pouco importa se é julgado pelos crentes de Corinto ou por tribunal humano. A palavra traduzida por julgado tem o mesmo significado de ser alvo de veredito. Paulo não busca nos Corintos, nem em nenhum tribunal humano, o veredito para que ele se sinta alguém. A identidade de Paulo não pode estar presa à opinião alheia. Ao vermos Paulo dizer isso, podemos pensar, certo, porque o que importa é o que nós pensamos de nós mesmos. Nós não poderíamos estar mais errados. Paulo explica que ele também não se julga, porque ele também, assim como nós, não conseguimos viver segundo os nossos próprios padrões. Mesmo que nossos padrões sejam baixos, nós vamos perceber e também nos sentiremos maus. No entanto, Paulo nos conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído. Acabou. Porque o veredito definitivo foi anunciado. Como isso aconteceu? Paulo explica de maneira simples. Ele sabe que ninguém poderá justificá-lo. Ele sabe que nem mesmo ele poderá se inocentar. E o que ele afirma, então? Ele afirma que é o Senhor quem o julga. A opinião de Deus é a única que interessa. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredito é dado antes do desempenho das nossas ações? Depois do veredito, meu desempenho, minhas ações se dão com base nele. Como Deus me ama e me aceita, eu não preciso fazer as coisas apenas para ser inocentado no julgamento. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom, para ser salvo. Obras não salvam. Faço coisas boas só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero, de fato, ajudar. Não para me sentir bem. Não para preencher o vazio. Não faço o certo para ser salvo. Mas porque já sou salvo, faço o certo. O ponto certo do nosso ego é nem nos amarmos, nem nos odiarmos. É esquecermos de nós mesmos. Porque quem nos julga é unicamente Deus. Quando nosso ego está do tamanho certo, ele não chama a atenção. Nós nos esquecemos deles. E dessa maneira saímos do tribunal porque nossa dívida foi paga por Cristo. De modo que o que fazemos de bom ou ruim não tem importância para nos julgar, mas para evidenciar quem somos. Essa história é bonita, mas como alcançar a visão transformada do eu de forma prática? Essa parte é a mais importante do vídeo. E eu deixei essas dicas para o final só para recompensar você que ficou aqui interessado em curar o problema do seu ego. Primeiro, não viva se medindo com os outros. O orgulho nos leva apenas a querer ser mais bem sucedidos, mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. E quando alguém tem mais do que nós, o que tínhamos perde a graça. Tenha verdadeira alegria no que você tem, por mais que seja menos do que o que o seu vizinho tem. Durante uma conversa, se interesse pelo outro e o que ele tem a dizer. Esqueça de você e se interesse pelo outro. Depois de conversarmos com alguém que tenha a humildade do evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Não fique pensando em contar suas vantagens. Terceiro, não fique pensando tanto em você. Ah, estou nessa sala com essas pessoas. Isso faz com que eu seja bem visto por elas? Está aqui me faz me sentir bem? A humildade baseada no evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do auto esquecimento. Quarto, não fique triste por ser criticado. Também não desdém da crítica por se sentir melhor do que a pessoa e não ligar para a opinião dela. Se você tem o ego na medida certa do evangelho, aproveite a crítica para melhorar, aprender com o que foi dito. Transformar nosso ego não é uma tarefa fácil, mas com Deus nós podemos ir nos aproximando disso que foi ensinado por Paulo. Se você lê o livro, sinta-se à vontade para fazer a cresce nos comentários e até a próxima.